Se você está passando por uma crise financeira na vida real, nessa situação, o sonho pode ser a extensão da sua vida real. Sonhar perdendo dinheiro de moedas, cédulas, grandes quantidades de dinheiro, sempre está ligado a uma situação econômica que está passando. Nesse mundo, todos sabem que o dinheiro é a mola desse mundo. Se há dinheiro, existe uma sensação de segurança e uma sensação de conforto. Ter conhecimento sobre ganhar dinheiro e reter dinheiro. Saiba que é essencial para uma vida sem muitas preocupações. Muitas vezes sonhar perdendo dinheiro pode significar um medo, ou medo de perder algo de valor no mundo real. Ter medo de perder algo. Saiba que não necessariamente é uma coisa ruim. É através disso que você pode elaborar um plano, caso o seu medo se torne real, lá no futuro. Saiba que é sempre bom ter um plano B, um plano B bem guardado, e não ficarás andando por aí com medo. O dinheiro, ele é o símbolo da autoconfiança, o símbolo da riqueza e o símbolo do poder. Sonhar em perder dinheiro indica muitas dificuldades. Perder dinheiro em sonho indica prestar mais atenção nas suas coisas, que foram conquistadas com muito esforço. E podem ser perdidas por distração. Quando uma pessoa possui uma grande quantidade de dinheiro, e sonha que perdeu dinheiro em sonho, saiba que isso indica sair de uma situação financeira ruim, e entrar numa situação financeira muito melhor. Ou seja, significa sorte com dinheiro. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.